O elevador aqui do Vitinho com a barra, é, vai estar a média altura Deixa o celular e compartilha aqui Olha o barretado hoje, mano 12 brinquedos com muita fila lá Nossa, eu não tinha, moço Foi desmontado o lave-taxi, eu vou acompanhar o anúncio, ele estava ali Ele vai descer Vamos lá Olha o barretado, mano Muito bom Pode descer ali, ó Vai subir, né? Só foi Vai ver se... é, vou analisar alguma coisa que está acontecendo, tipo de problema Beleza, deixa o like, compartilha, valeu, falou e fui, tchau galera Galera, essa torre aí, né? Tem outro modelo parecido a esse, né? No Brasil, do Prey City É um parque lá do Rio de Janeiro, tá? É o mesmo padrão desse lá chamado Mega Drop, beleza galera? É o mesmo esquema aí de elevador, 40 metros de altura também, beleza? Tamo junto esse like, valeu, falou e fui, tchau